Não entendo porque ainda tem uma insistência nos comentários de dizer que eu não terminei Tier 1. Tipo, se eu perdi alguma coisa, explica onde, pelo menos. Mas, enfim, eu acho que eu já posso concluir a série Quest do Vômito aqui, na verdade. Quer saber? Cadê? Cadê o NPC? Eu passei direto. Está um pouco mais aqui em cima. Agora eu estou realmente confundindo. Aqui, você... Saco de papel, mão kick no Tier 7. Ok, Tier 7. Eu pensei que eu já tivesse encontrado algum inimigo com saco de papel. Quer saber? Tanto faz. Pouca diferença é feita, mas... E eu reparei que abriu um clube de kickboxing aqui, o que... É certamente um inimigo de Super Mario Land 3. Wario Land. Ok, bem-vindo ao clube. Tem cinco regras. Que todas as armas valem, sendo que não. Sem lixo. Oh, Socking. Boss Rush? É isso? Sim. Ok, não. É simplesmente... Lutar novamente contra chefes que a gente já encontrou. Ok, realmente espero que isso não realmente importe no fim das contas. Isso seria, tipo, extremamente ideal se isso não importasse no fim das contas e está ali só para propósitos de testes e etc. Enfim, Tier 4, vamos em frente. Parece que não tem muitas luzes aqui no Tier 4. Ok? Eu sou um passageiro anormal. E você e todo mundo nesse barco. E é, com certeza. Com certeza, mas... Vocês colocaram simulações aqui. Não tem nenhuma parte normal aqui. Ok, então. Excavação exterior com... Ok? Música de... Oh! Exterior no sentido de espaço sideral. Eu compreendo. Eu podia ter simplesmente ignorado aquele mito. E nada teria acontecido. O que eu estou fazendo? O que, de fato, eu estou fazendo para pensar que aquilo é inteligente? Eu não sei mais. Ah, eu lembro que eu tinha comentado lá sobre a fraqueza do Punk. E eu tinha esquecido completamente que ele estava no Mega Man 5. E aquela era a fraqueza dele do Mega Man 5. Então, pois é. Ahm... E isso aqui é algo que me deixa incrivelmente inseguro. Eu simplesmente resolvi ficar parado ali. Porque eu pensei... É, esses blocos... Parece que eles não estão caindo. Então, eu vou... Eu vou tentar. Pois é, eu tentei. Não pode ser negado o fato de eu ter tentado ali. Mas não deu exatamente super certo. Ok. Eu vou simplesmente ficar fazendo isso aqui um monte. E é, simplesmente, se você for rápido, tudo funciona. O problema foi que eu não tinha confiado completamente no que ia acontecer. E é isso. Ok? E a gente consegue um e-tank aqui de graça. Pela extraordinária tarefa de simplesmente utilizar o Rush Coil. Oh, e agora nós... Novamente, esse inimigo aqui tem detalhes tremendos. Aqui, comparado à maioria das coisas que a gente vê aqui. Tipo, isso é nível Game Gear de qualidade. Chega a ser impressionante com todas aquelas coisas, etc. Me pergunto que, sei lá, aquilo de algum modo respeita paletas de cores de NES. E eu simplesmente não sabia. Oh, ok. Agora nós iremos enfrentar Gutsman com cristais chovendo ali. Bom, o mero fato de estar com o Buster que carrega já deve ser uma tremenda ajuda, na verdade. Meu, por que ele... Ok, o terremoto que o Gutsman faz demora uma eternidade para parar. Isso me incomoda profundamente, mas... Oh, ok. Por alguns momentos eu pensei que fosse simplesmente ser a música de Mega Man 10 correspondente ao início, mas não. Nós temos música de Mega Man 5. Eu acho que é especificamente Mega Man 5. Eu não tenho certeza. Sim, 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 sim. Eu posso estar completamente errado, mas... Eu vagamente me lembro de ter uma música parecida no Mega Man 4, mas... Eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação. Tipo... Não seria da fase fortaleza intermediária que existe naquele jogo, ao invés de ser uma música de Mega Man 5. Quem quer saber? Tanto faz. Vamos simplesmente... Seguir em frente aqui... Oh, eu estou generalmente surpreso que isso não caiu. Huh. Maneira daqui... Oh, então basicamente isso funciona de tal maneira que se você ficar saltando repetidas vezes ali com cuidado... Isso aqui nunca vai cair. Oh, olha só. Eu acabei de descobrir algo valiosíssimo. Meu, o que é com esses inimigos aqui com o padrão de DVD? Eu realmente não entendo de onde eles vieram. Tipo... Oh, quer saber? Isso provavelmente deve ser mais alguma outra coisa de Challenger to the Future. Enfim... Mas também, uma das coisas que mais me assusta sobre possivelmente jogar Challenger to the Future eventualmente... É simplesmente o fato de ser um jogo de Wonderswan que, tipo, por mérito de ser um jogo de Wonderswan, às vezes fica vertical e às vezes fica horizontal e, tipo, isso deve ser extremamente inconveniente de se gravar. Da mesma maneira que deve ser extremamente inconveniente de se gravar, Wonders Inside Story e Dream Team. Eu estou tão triste com o fato de eu não ter saltado ali. Peraí. Peraí. Uh! Meu, parece que você passou uma quantidade de tempo bem grande aqui. Grande o suficiente para um checkpoint já existir ali, mas... Sei lá, vai ver? Eu estou completamente enganado aqui por algum motivo que eu não sei. Ahn... Ok. Deixa eu ver se eu consigo atravessar... Ok, não dá para atravessar a defesa daquele Mito enquanto ele não estiver ativo. Mas chuva... Chuva simplesmente atravessa. Uau, é impressionante como o Rain Flush simplesmente não liga para absolutamente nada. Sendo mais corrosivo do que a Água Salgada, o que é... Certamente impressionante, mas é, eu sinto que um checkpoint já deveria ter existido ali naquele momento que acabei perdendo. Ahn... Deixa eu fazer tudo reaparecer ali. E é, é... Eu... Quase estive... Em maus bocados ali, mas felizmente eu me recuperei. Mas, é, essa fase aqui é bem longa. Eu acho que, tipo, a quantidade de tempo entre checkpoints é o que está causando mais problemas do que tudo. E é, tipo, teve uma sala do Ed, a gente enfrentou um subchefe aqui e não teve um checkpoint depois disso. Sei lá, eu só estou achando isso um pouquinho esquisito. Mas, enfim, vamos não pensar muito nisso e simplesmente seguir. Ok, eu fui atingido no meio do ar ali. E, francamente, quem liga para isso, eu não. Eu absolutamente não. Vou deixar aquele inimigo desaparecer. E aí eu sigo em frente. Ahn... É incrivelmente inseguro ficar assaltando ali. Ok, uma coisa que me incomoda aqui nessa fase aqui, tipo... Ela está forçando você a esperar bastante. Tem muito espera, espera, aguarda, aguarda acontecer. Ok, você é chato pra caramba. Caso, mas você é tão chato... Que eu vou... Ia, paralisar você no ar. Assim você não dá respawn. Olha só. Ou, eu literalmente morri, tipo, no último... Ou, quer saber, isso aqui vai ser... Ou, isso tem uma estrutura de checkpoint parecida com... Aquela fase do Mega Man 10, né? Porque checkpoint, mas aí vai ter mais um... Combat Master. Ou, é o Urano. Provavelmente é... Ele que tem essa música correspondente. Quer saber? Enfrentar ele aqui, nessa engine, é certamente algo diferente que está acontecendo. Eu não pensei ali. O cérebro pensante não pensou ali. Ok, tudo bem. Eu sei que ele simplesmente faz o teto cair em cima de você. Eu sempre soube que ele fazia o teto cair em cima de você. Ok. É assim que funciona... Peraí. Posso você ficar atrás dele? Sim, eu posso. Ou isso é hilário. Ou isso é realmente engraçado? Você não podia fazer isso no jogo do qual... Você não podia fazer isso no jogo do qual ele veio, não é verdade? Isso... Só maneira hilária de derrotá-lo, mas... Ok, vamos... Tentar isso aqui. Só que dessa vez sem... E é ok, dá pra você simplesmente fazer um perfect caprichado contra ele. É só, tipo, eu perceber quando ele estiver prestes a derrubar o teto em cima de mim. Porque... E é ok, tipo aqui. E é? Agora eu posso simplesmente... Meu, você é fácil. Definitivamente, acredito que isso aqui é um caso de simplesmente ter espaço extra na tela. E isso acaba sendo... Mais fácil como consequência. Meu, às vezes é difícil você falar com certos NPCs, sem dúvida alguma. Uau, a sua existência é deprimente. Ok, não tem... Tá na hora de arrumar o forno. Ok. É ok? Cozinhar uma pizza em 15 segundos ou menos. Honestamente, eu acho que com esforço suficiente e uma ajuda do Taiman, isso seria algo possível. Ok. Uma fase chamada Air Labs, certamente... Certamente, isso tem a aparência que eu imaginei que teria. Se bem que, tipo, isso aqui não são tiles da fase do Wave Man? Ou especificamente da Splash Woman? Yeah, não. Splash Woman, não Wave Man. Wave Man tem, simplesmente, gimmicks que foram recicladas na fase da Splash Woman, mas não especificamente aqueles blocos. Ok. Bem-vindos aos laboratórios... De doar está cheio de neve. Ok, então, Blizzard Man, obrigado. Sei não, acho que aquecer os... Eu não pensei que isso aqui simplesmente seria uma fase de neve quando eu entrei nisso aqui. Isso foi uma surpresa, definitivamente. E sim, aquilo é escorregadio. Caso vocês tivessem dúvida. Generalmente surpreso que eu acabei... Oh, meu Deus. Yeah, isso é deslizante. Por isso que eu estava sofrendo tanto ali. Ok, eu lembro de comprar esses tiques. Eu precisava pagar extra para os gremlins. Quê? Eu não tenho ideia. Oh! Esses mini tiques são chamados de gremlins, então? Ok. Fascinante decisão. Por que você pagou extra, particularmente? Eu não sei. Eu não sei exatamente qual é a do Blizzard Man aqui. Ele simplesmente parece feliz que o Mega Man está arriscando sua vida aqui. Só que não, porque é uma mera simulação. Só que sim, porque aparentemente as simulações são reais os suficientes para você entrar. Realmente, quer saber? Deixa pra lá. Estou questionando coisas demais sobre um universo que é paralelo à Battle Network. Portanto, absolutamente não deve ter sua lógica respeitada de maneira alguma. E muito menos questionada. Então, a gente segue. Isso é uma fase que tem um fluxo bem melhor do que aquela última. Ok, segmento final. Ok, eu compreendo. Blizzard Man. Honestamente, para uma fase aqui desse tipo, isso aqui é bem razoável. Bem razoável, certamente tem um fluxo que simplesmente funciona bem. Os tiques não são irritantes. Dá pra você deslizar bastante para acelerar aqui. Essencialmente, eu aprovo bem mais do que aquela última fase. E existe tipo um golfo de qualidade considerável aqui. E a gente está certamente chegando em umas fases que simplesmente são umas fases normais. Que funcionam razoavelmente. Eu estou sendo atingido por tudo aqui. Simplesmente por motivos de pressa minha. Mas agora não importa, porque o Checkpoint vai existir. Uau, o Checkpoint existiu. E tem que ter graça também, o que é fascinante. Ok, lutar contra o Blizzard Man. Ok, não. Isso aqui é simplesmente diálogo do autor. Para uma primeira fase, isso parece realmente impressionante. Mas... E é só... É o Blizzard Man. Sendo o Blizzard Man. Cheio de qualidade. Esse Blizzard Man. Oh, peraí. Você... Isso é ilegal. Você não fazia isso no Mega Man 6. Então, como exatamente você pode fazer isso aqui nessa engine? Eu sinto muito. Tem uma falha nessa simulação. Capitão do barco, eu tenho uma reclamação para fazer especificamente considerando que a história está perto de acontecer, mas... Enfim, eu fui enviado para desafiar o Mega Man esperando em Tier 4. Mas por quê? Eu estarei esperando... Ah, vai para baixo da água. Eu vou simplesmente seguir em frente e ignorar ele completamente ali. Ok. Flower... Por quê? Por quê? Por quê você é assim? Videogame? Só deixe eu ir linearmente por aqui. Peraí, Tier... Peraí, Tier... O que ele falou? Tier 4. Exatamente o lugar no qual eu estou. Mas... Tipo... Qual é o jogo? Eu quero seguir em frente com fases. Não... Prestar atenção na história. É tão esquisito! É tão esquisito... O jogo simplesmente te dá um tapa de vez em quando. Não! Agora você tem que enfrentar esse chefe e história vai acontecer neste momento. Oh, ok. Eu compreendo. Incrível o ataque. Ok, é isso. Uau! O quão grande é aquilo? Eu não sei, mas... Ah... Ok, é impressionante que você pode se teleportar aqui. Ok, não seja um covarde... Doutor... Oh, uau! O Wily! Quer saber? Sendo que o Mega Man já concluiu que o Wily provavelmente tem alguma coisa a ver com isso... Eu imagino que o Doc ao qual eles estão se referindo... Na verdade, é um Doc Robot... Então... Yeah... Pera aí... Não diretamente envolvido... Ok? Porque vocês gostam muito do Wily tanto... Eu não sei... Eu não prestei tanta atenção... Assim... Mas... Enfim... Isso é basicamente o enredo de Mega Man X... Enfim... Tanto faz... Diálogo demais definitivamente... Ok... Meio incrível... O chapéu simplesmente... Ah! Sai quicando de um lado pro outro aqui... Certamente... Uou! Meu! Que padrões de Shmup são esses... Impressionantes... Definitivamente... Mas... Oh, peraí! O chapéu é uma maneira de indicar exatamente onde ele estará... Ok... Isso é incrível... Isso é incrivelmente... Eu tava prestando atenção demais... Em atacar ele pra... Observar o absoluto momento Toho por ali... Mas... Enfim... Ah... Ok... Yeah... Não vou deixar você ir embora! Diz o Mega Man completamente em inação... Mas... Ah... Yeah... Sobre o Wily... Só que não... Ok, então... É... Mais ou menos... O que... Eu imaginava no fim das contas... Ok... Eu só espero... Que... Qualquer... Revelação... Que aconteça ao fim disso tudo... Seja... Profundamente... Idiota... Se for algo... Não feito para ser idiota... Eu provavelmente vou ficar decepcionado... É um novo Shield Attacker! E é assim... Eu tô quebrando o fluxo das simulações... Mas... O próprio jogo em si... Já está fazendo isso... Então... Flower Core! Só que dessa vez... De verdade... Pronto Man está aqui! Ei Mega Man... A gente tem que se livrar... Dessa estação espacial... E a única maneira de fazer isso... É destruir o núcleo das rojas... Ok... Tudo bem... O que isso significa? Boa pergunta! Mas a gente vai... Isso tem cara de ser uma referência! Alguma coisa! E quer saber? Eu já vi estações espaciais... Que vagamente se parecem com flores suficientes... Para... Eu ter uma noção aqui! Quer saber? Eu tô curioso! Eu tô com quantos parafusos? Oh! Eu acho que eu tô chegando próximo do suficiente... De pegar todas as coisas... Todos os upgrades do Beach! O que é algo legal! A propósito... Legal... Utilizar... Também... Gimic da fase do... Hum... Será que isso vai quebrar o jogo? Gimic da... É... Gimic da fase do... Galaxy Man! Potencialmente! Oh! Isso aqui é um desafio de itens? Ok! Eu gostei desse mini desafio de itens... Que eu nem precisava ter feito... Porque eu já tenho todos os itens... Que eu poderia... Ok! Isso... É uma maneira... Incrível... De se utilizar... Essas coisas aqui da fase do Galaxy Man! Simplesmente... Muito impressionante! E... Eu... Não estou lidando muito bem com isso! Ok! Tudo bem! Vamos... Tentar fazer isso aqui com um pouquinho mais de cuidado! Se bem que eu não sei se isso vai... Retorna... Meu! Quer saber? Esse... Essa fase aqui tem... Basicamente uma... Linguagem toda própria... De design... Ok! Isso aqui... Isso aqui é uma fase bem impressionante! Sem dúvida alguma! A maneira que as gimmicks estão sendo utilizadas... O jogo incentivar... Tiros carregados... Mas ao mesmo tempo... Desincentivá-los... Teleporte que só funciona uma vez... Como... Uma maneira de... Causar mais outras coisas interessantes no design... Isso é brilhante! Ou... Ok! Não caia da escada! Bom saber disso! Oi! Aquilo foi um... Tutorial dos teleportes... Que se tornam inativos ali! Ok! Temos... Uma fase realmente incrível aqui! E é bom ter... Tipo... Espinhos ali no lugar inteiro! Porque... Certamente... Você precisa ter uma maneira de... Se matar instantaneamente ali! Caso você acaba... Acabe cometendo um erro! Ok! Desça! Oh! Isso passou tão perto! Meu! Eu não sabia o que fazer ali! Ok! Segurando pra direita! E... Deu tudo certo! Com o checkpoint no final! O que é legal! Definitivamente! Uuuh! E é! Isso aqui também foi legal! Mas... Tenso! Muito... Muito tenso! De um modo ou de outro! Ok! Esses... Eu sinto que aquilo foi algum tipo de... Oh! Oh! É por isso que é Flower Core! Por causa dessa flor! Incrível! Isso aqui... É uma maneira incrível... De se utilizar esse subchefe! O que é com a discrepância tipo... Imensa entre essas aqui? Isso aqui é... Sinceramente algo realmente... Realmente impressionante! Ok! Falando com o Pronto Mano novamente... Bom trabalho! Ok! A estação espacial está prestes a ser destruída... Hora de se mandar! Ou o que que eu estou fazendo? E... Ok! Isso não é bom! Isso não é bom! Isso é no entanto... Ok! Acabei não batendo! Isso foi incrível! Ok! Não tem nada realmente indicando o colapso ali! Ok! Ok! Isso... Novamente... É impressionante! Muitas coisas impressionantes estão acontecendo aqui! Meu! A gente só está na Tier 4! Oh! E agora o colapso realmente está acontecendo! Que é o que eu... Estava mais preparado! Uh oh! Ok! Isso não faz o menor sentido! Mas tá bom! Quer saber? Isso aqui provavelmente... Tem uma estabilidade... Estilo... Ok! Provavelmente tem uma estabilidade... Estilo... Tipo... Sabe... Aqueles... Negócios... De... Tensão... E... Etc... E é! Faz todo sentido! Eu estou surpreso... Por estar vivo neste momento! Se eu destruir isso... Ok! Eu continuo sobrevivendo! E é! Eu não quero nem pensar naquele item! É! Se eu tivesse feito isso numa ordem... Exata ali... Isso teria dado certo! Mas... Não deu! Eu não consegui! O quê? Mega Man? Você está vivo? Como? Você não foi destruído junto com aquele negócio... Ok! Hora de... Voltar pra casa! Ahn... Porque não era o Protoman! Era o Darkman o tempo inteiro! Daria pra saber disso... Graças... A química inteira! Ok! Isso é... Realmente legal! Oh! Não! Não saltei até... Oh! Hum... Não sei se esses teleportes aí no meio são algo... Interessante ou não, mas... Ahn... Eu tava... Eu tava suspeitando... Deste Protoman! Darkman! Isso é o truque favorito! Meu! Então... Realmente... Ahn... Essas barreiras de energia dele... Se parecem com Hot Dogs! Tipo... Se tivesse um pouquinho mais de cores... Ficaria mais parecido ainda com... Ketchup... Mostarda... E pão! Uh! Quer saber? Tá aí um conceito interessante... Para... Uma fase amadora de Mega Man! Simplesmente... Pega o Darkman... Ahn... Troca as cores ali para... As barreiras de energia... Ahn... Serem... Hot Dogs! E parabéns! Você criou o seu personagem original... Hot Dog Man! Ahn... Paleta de... Favorita do Windows 3.1... Porque eu sinto que... Isso está... Se tornando... É a segunda vez que eu mencionando... É... Que eu menciono isso... Ahn... Nesse Let's Play... Isso tá um pouquinho... Esquisito, mas... Nós... Não estamos mais encontrando... Skips... Por enquanto... O que certamente... Algo... Oh! Esses mísseis podem ser vistos ali... Ao invés de aparecerem do nada... Da mesma maneira que Up and Downs fariam... Ok... Ahn... Isso é uma maneira de... Corrigir isso aqui... Definitivamente... Ok... Não tem nada acontecendo aqui... Suspeito! Ok... Agora alguma coisa está acontecendo aqui... Nós temos... Aqueles... Esses robôs... Da fase do Elecman... São tão esquisitos a propósito... Ahn... Eu acho que eu não sou o único... Ahn... Que acha aqueles robôs... Extremamente esquisitos... Tipo... Que design... Essa música também... Ela parece... Diferente... Sei lá... Ela... Soa um pouco como... Algo que... Não está saindo... Especificamente do Unes... Bom... Especificamente... Ela tem um... Efeito sonoro ali... Que mais me lembra de... Commodore 64... E ZX Spectrum... Do que qualquer outra coisa... Se bem que eu posso estar... Completamente enganado... A propósito... A pressa não compensa... Exceto quando ela compensa... E... Eu decidi ir para a esquerda... Aleatoriamente ali... E estou sendo... Recompensado de alguma maneira... Ok... O que a gente encontrará... Aqui... Será que isso aqui... É o único caminho real... Que você deve ir... Ahm... Ok... Isso... De repente... E aquilo realmente parece... Um caminho alternativo para mim... O que está acontecendo? Eu não sei... Eu alcancei um checkpoint... E eu estou realmente confuso... Será que isso aqui é uma fase não linear? Se eu tivesse tentado ir para a direita ali... Será que o jogo deixaria? Eu não sei... Oh não... Eu acho que... Eu não acho... E não sei... Oh... Item secreto... De... Eu ia falar da secreção... Mas... Isso... Isso... Não é uma... Maneira... De... Transformar... A palavra... De modo algum... Porque secreção já... Tem... Já existe... Como adverbiar... A palavra secreto... Bom... Tanto faz... Temos dois caminhos... Não... Nós não temos... Nós temos somente um caminho ali... Eu acho que eu simplesmente... Aleatoriamente... Segui pelo caminho correto... Sem ter a menor ideia do que... Era para fazer... E a fase terminou agora... Ok... Isso... Isso foi uma fase bem legal... Certamente... E... Eu simplesmente... Fui, fui, fui... Eu acho que... Sei lá... Um segundo elemento... Ah... De... Energia... Seria justificado ali... Oh meu Deus... Esses trocadilhos... Que? Mega Man... Salvo Canadá... Nossa... Do terrível... A frase não é terminada... Ok... Então... Ah... Isso é um episódio... Que funciona... No... No qual nós estamos no Canadá... Porque eu... Disse... Que a palavra funciona... Viu para a minha mente... Não faz perguntas difíceis... Mas... Enfim... Nós temos... Uh... Aqueles insetinhos ali... Essas bombas são tão agressivas... Não! Eu queria... Seguir em frente... Evil clutches off... No caso... O que o jogo estava tentando dizer... Ok... Eu tenho um Rush Coil... Ainda bem... Oh... Tem um item... Fascinante... Ah... Clutch! Oho! Olá! Ah... Exploda-se... Tinha um item... Depois de você... Muitas pessoas... Imediatamente... Seguem para a esquerda... Em Platformers... O instinto Metroid... Faz muitos... Adquirirem... Segredos... De repente... Mas enfim... Clutch... Também... Pode... Significar... Embreagem... Em inglês... Então... Será que... Literalmente... Isso aqui é... Mega Man... Contra... As... Embreagens... Malignas... Escaladenses... Considerando... A... Afeição... A... Trocadilhos... Terríveis... Aqui... Eu... Sinto... Que é uma... Possibilidade... Extremamente... Possível... Ah... Eu... Tô... Surpreso... Que aquilo não foi nem errado... Ok... Isso aqui é uma fase... Que... Utiliza... Saídas... De tal maneira... Que... Justifica... Um pouquinho... De paranoia... Então... Eu vou ter... Muito... Muito... Cuidado... Conforme... Eu sigo em frente... Isso... Só parece... Razoável... A propósito... Meu... Essas bombas aqui... Da... Fase da Splash Woman... Eu simplesmente... Não sei o que fazer aqui... Ok... Eu vou saltar... E... Ok... Eu encostei em alguma coisa ali... Eu não sei o que... Mas eu sinto que... Aquela parte... Deveria estar desligada da fase... Porque eu tô simplesmente... Sendo... Jogã... Dona parede... Clipando ali... Morrendo... O que... Sei lá... Eu sinto que... Não é... Parte... Da intenção... Autorial... Para essa fase aqui... Mas... Tá bom... A gente... Ok... Beleza... Ele simplesmente dá de spawn... Eu... Tinha... Eu tive o instinto de... Ter feito aquilo... No passado... Mas eu não consegui... Ei... Quer saber... Tanto faz... Oh... Tem... Tem um... Desses inimigos... Minas... Agora eu compreendo... Ah... Isso não é bom... Mas eu posso simplesmente... Retornar aqui... Ok... Então... A gente vai aqui pra cima... E a gente cai... E... Por alguns instantes... Eu tava pensando que o jogo... Estava tentando... Ou... Ok... Eu basicamente... Fiz uma quebra de sequência... Acidentalmente... Eu... Compreendo... Agora... Talvez... Isso é uma maneira... Realmente interessante... De... Utilizar essas coisas aqui... A propósito... Eu dei sorte... Eu dei tremenda sorte... Ali naquele momento... Porque... Eu meio... Tinha sido... Rapado... Ali... Quando... Bom... Pra falar a verdade... Eu... Acabei... Não sendo rapado... Quando eu deveria... Ahn... Ok... Aqui você é forçado a guardar... E... Ok... Isso... Só uma maneira realmente criativa... De eu utilizar... Ahn... Essas coisas aqui... Então... E novamente... Ok... Ahn... Eu nem tinha visto... Essa porta trancada... Ahn... Pouco tempo de reagir... Acredito que também... Ok... Vocês simplesmente são... Ativos... Quando... Você... Chega perto... O que... Olha... Honestamente... Depois de tanto... Ring Racers... Eu... Já tô de saco cheio... Com minas de proximidade... Eu acho que... Todos estariam... Ahn... Mesmo sem jogar... Ok... Eu posso descer aqui... Ahn... E eu não tô interessado naquele item... Muito obrigado... Ahn... Isso aqui provavelmente é a melhor fase do jogo inteiro... Pra se farmar... Itens... A propósito... Ahn... Ok... Quer saber? Isso é uma maneira... Interessante de... Resetar tudo completamente... Ok... Eu... Basicamente tô com medo de bater... A cabeça ali no teto... Ok... Olha só... Tranquilo... E eu... Permaneço com medo de bater a cabeça ali no teto... Como vocês podem perceber... Ahn... Algo me diz que... A guia quebrou... Olha ela... Definitivamente quebrou... Ué... Ela meio que inverteu... Ali... Porque ela tinha chegado no fundo... Ok... Tudo... Tudo bem... Muito acalm nessa hora... Ah... Viu só... Não é nem difícil... É só... Uma questão... Psicológica... Que foi resolvida... Ok... Uou... Do nada... O negócio aparece novamente... Meu... Que é com... Esses... Inimigos tendo coisas ali... Uou... Ok... Ahn... Eu... Simplesmente... Caí antes de ter qualquer oportunidade... De... Reagir... Tem... Tem um Coringa... Ali... Fazendo... Malabari... Ahn... A cidade de São Petersburgo... Às vezes eu gostaria que Canadá fosse verdade... Cala a boca... Que? Antropomofização... Uma representação da cidade de São Petersburgo... Que? Essa era a intenção... Isso... É completamente bizarro... E definitivamente mais bizarro do que... Teoricamente ser... Oh meu Deus... Teoricamente... Alguma coisa... Alguma coisa... Deixe pra lá... Trocadilho... Infame... Fugindo de Doge City... Ei... Ora... Nós temos música de Mega Man 2 aqui... Ok... Legal... A propósito... Rip Caboço... Ahn... Ué... Ou... Ahn... Aqueles explosivos... Sei lá... Tem algo... Sobre eles que simplesmente não combina na minha mente... Sim... Eles... Eles simplesmente parecem... Tipo... Olha... Sabe... Quando... O... O... Map16... Do... Super Mario World... Está... Tentando pegar tiles que... Ok... Tiles corrompidos... Que não foram trocados... É isso que aquilo parece... Quer dizer... Tipo... Eu sei que tem literalmente gráficos assim em Mega Man 2... Porque... É... Isso... Mas... Meu... Não consigo olhar para esses inimigos aqui... Sem pensar em Gold Sea... Eu sinto muito... Eu sinto muito... Mas... Olha... Mãos dispostas... Dessa maneira... Só tem... Um... Significado... E... Eu sinto muito... Eu sinto muito... Não é culpa minha... É a verdade... Mas... Enfim... Vamos... Seguir aqui em frente... Ali... Simplesmente... O... Vento é alterado... É legal que o jogo dá uma representação ali... Mas... Sei lá... Eu sinto que deveria ter algum... Efeito sonoro... Para te preparar... Pra... É... Literalmente... Música do Airman... De Mega Man 2... Eu acho que deveria ter um efeito sonoro... Para te preparar ali... E... Eu... Não... Lidei com isso... Ok... Ok... E agora... A gente... Simplesmente... Deixa tudo nos levar... Cuidado com o cachorro... Ok... Yeah... Tem cachorro aqui... Cachorro quente... Para todo mundo... Wow... Ok... Água salgada... Ah... Isso é um pouquinho mais complicado... Ah... Qual é? Quer saber? Isso é perfeito... Haha... Água salgada... Vence... O cachorro... Definitivamente... Oh oh... Oh... Às vezes ele ataca mais... Às vezes ele ataca menos... Pelo menos a quantidade de vida que ele tem... É realmente pequena... Ok... Hora de utilizar... Meu cachorro... Para seguir em frente... É... Haha... Ok... Interessante... O jogo incentivar ali... Para fazer o tema ser consistente... Ah... Não estava preparado para... Cachorro de... Cabeça para baixo... De modo algum... Eu posso ir para a esquerda ali, mas... E se eu for para cá... Oh meu deus... eu vi algo que não foi feito para ser visto não teve nenhum checkpoint até então mas ok e se eu utilizar rush at ali eu tenho que fazer esse easter egg ser adequadamente visto ok só cuidado utilize seu tiro carregado de uma boa maneira e jogue água salgada no cachorro e tudo vai funcionar mas é talvez rush at provavelmente vai quer saber dá pra simplesmente passar de não dá pra simplesmente passar direto o que estamos em Sonic 1 de Master System de repente simplesmente com a morte que aparece vindo ali de baixo aqueles inimigos que se dividem que existem aqui de onde eles eram será que são dessa fase de Mega Man 2 sei lá esses sprites eu não me lembro exatamente de onde eles ia eu sinto que essa fase está quebrando um pouquinho a propósito considerando o estado daqueles inimigos mas eu não questionarei muito essa situação eu vou simplesmente fazer chover aqui porque coisas esquisitas ocorreram então yeah tipo tem algo que me diz que eles são da fase do Cloud mas Cloudman mas eu não sei porque porque eu troquei de arma antes de chover isso explica tudo bem agora ok deixa eu acabar contigo meu pare de se difundir sucessivamente cachorro Doutor Light meme meme oh yeah definitivamente meme ok se você andar você pode resistir mas no fim das contas o vento se torna mais sorte de derrota peraí não eu conseguirei meme eu conseguirei meme e não há nada que você poderá fazer sobre isso uau vento sucessivamente fica cada vez mais sorte ok rush at uuuh eu fui derrubado eu fui derrotado peraí com o poder extraordinário de dash a resistência só aumenta oh meu deus o poder do meme é poderoso demais ok tudo bem deixa peraí era essa a música que é realmente do airman eu não sei eu não associo completamente isso é um tutorial do vento extremamente absurdo oh meu deus oh meu deus jump long far oh e a música foi alterada novamente não essa música do airman ok isso foi fascinante você tem que fazer o vento e agora a música foi alterada uou jump long far de fato meu deus isso é uma maneira absurda de utilizar vento aqui tipo isso aqui tá mais pro tipo de coisa que sei lá eu pensei que eu encontraria em megaman level 3 mas isso isso aqui tá insano definitivamente a qualidade já está alta de uma maneira que chega a ser bizarra não chega de hot dogs chega de cachorros tem pontos ali em cima aqueles pontos eles tinham para representar alguma coisa boa pergunta quer saber eu tô nem aí bloquear com a sua cara é definitivamente algo possível se bem que desbloquear com a sua cara costuma ser algo muito mais comum considerando a existência de windows hello e reconhecimento facial sendo ele duvidoso ou não e a caça b simplesmente vai simplesmente vai não pule simplesmente vá simplesmente vá e ui não obrigado xchallenge não está dentro da equação ok quer saber primeiro airman e woodman ao mesmo tempo eu aprovo isso tremendamente eu tô levando uma surra ok talvez ok isso parece mais fácil peraí eu acho que tinham airmans invisíveis que foram utilizados para fazer isso funcionar é assim são airmans invisíveis eu acho que foram airmans invisíveis intrigante ok deixa eu derrotar airman melhor aqui ok tá complicado para falar a verdade qual é airman isso ok água salgada e a água salgada serve água salgada serve simplesmente ficar aqui debaixo tem algum problema na sua vida eu sei como resolver água salgada você pode desidratar mas pelo menos seu cadáver vai ficar temperado essa fase foi incrível essa fase foi simplesmente incrível eu não estava preparado para isso de maneira alguma fábrica cosmológica skip estou preocupado com esse skip talvez isso ok eu vou fazer a fase não importa o que isso aqui é dificuldade ou tamanho boa pergunta música de crédito sendo utilizada como música de fase a propósito especificamente créditos de megaman 6 a propósito como pegar aquele item francamente é um mistério para todos ok cuidado com os esmagamentos oh W sacanagem eu queria aquele W aquele W me deu o W da outra vez no entanto haha grande sucesso não tenho certeza se esses são os créditos de ou eu cometi um erro terrível de megaman 6 realmente ou não eu não reconheço cada uma das sequências de créditos exatamente o que é não simplesmente tipo esse isso é uma progressão extremamente megaman 6 na minha mente eu posso estar associando completamente errado mas quer saber tanto faz os comentários vão me chamar de um idiota e puxariam a minha cueca ainda por cima se tivessem o poder se teleportes existissem sinto que eles seriam utilizados para o mal de uma maneira dessa simplesmente ei chat do tweet agora vocês tem o poder simplesmente fazerem portais aparecerem na sala e quer saber da primeira vez que uma ok tecnologia dessa se fosse sequer cogitada alguém iria aparecer com uma arma é simplesmente a realidade do negócio e seria absurdo pensar o contrário ok pra onde eu vou descer boa pergunta não oh eu tenho ok muito obrigado ou eu sinto que eu teria ou valeu pelo catavento eu estaria numa situação complicada se eu estivesse no posicionamento errado ali entre transição de telas o que é pra acontecer aqui é isso uma boa pergunta quer saber eu tenho um algo concreto a dizer sobre isso eu não me arrependo pelo que eu disse eu simplesmente não me arrependo oh megamen se arrepende o o eu faço pra passar sobre ali eu não sei essa paz está tentando algumas coisas extremamente não ortodoxas e eu aprovo o que eu estou fazendo oh eu estou sendo esperto porque isso tem uma ordem específica do que você deve fazer aqui uma ordem específica que eu fracassei porque você tem que fazer um timing um pouquinho absurdo ali mas está valendo ok oh ok você tem que fazer isso eu compreendo e agora você tem que fazer isso é isso foi legal oh nem tinha visto as escadas ali sei não aquelas escadas deveriam ser mais óbvias porque tragédia quase ocorreu ali consequentemente meu isso é uma maneira realmente criativa de utilizar esses inimigos aqui certamente wow ok esmagador ali eu percebi só existência um pouquinho tarde mas ó meu a sacanagem que eles atiram para a esquerda e para a direita ali de tal maneira te deixar despreparável quase quase fui esmagado meu eles podem ficar um em cima dos outros ali meu incrível uou aquele inimigo foi transferido de uma sala para outra isso é legal isso é permitido em megamen tipo obviamente é considerando que a gente acabou de ver aquilo mas mesmo assim ok então é olha é o senhor água salgada olha mercúrio porque ele derrete se bem que para falar a verdade não é vênus ele agora que eu estou pensando e não corresponde e ele é o mercúrio ele absolutamente não é quem utiliza água salgada ele é o que utiliza a arma que rouba itens e etc e rouba seus bishops e rouba tudo e te deixa realmente frustrado e essa arena inteira me deixa realmente frustrado também mas quer saber tiro carregado é mais importante meu quer saber sabe o que deveria acontecer aqui em termos desses skips deveria ter uma diferença de cor entre skips de dificuldade e skips de fase longa demais para você ter o poder extraordinário de saber oh meu deus ok por alguns momentos eu pensei que mais sete caixas de texto iriam aparecer ali para você